Agora vou chamar o Cleidson Silva novamente, Cleidson Silva que vai trazer para nós novidades, novidades sobre obras e serviços aqui na nossa capital, com a Zona Leste dessa vez sendo contemplada. Já estava precisando há muito tempo, né? Cleidson Silva. O prefeito doutor Hildon Chaves assinou a ordem de serviços de mais de 8 milhões de reais autorizando as obras de infraestrutura de bairros da Zona Leste de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras, que é a CEMOB. A empresa terceirizada, vencedora do certame, executará serviços de pavimentação, drenagem, calçada e meio-fio no bairro Três Marias e também o bairro Mariana. E a expectativa é de que outros bairros também possam ser beneficiados com este pacote de obra que está sendo oferecido pela Prefeitura de Porto Velho. E a gente sabe também que drama de outros moradores do bairro da Zona Leste que vivem à mercê da sorte, ruas até mesmo intransitáveis, aonde a lama, buraco, poeira, toma de conta. E é claro, a gente espera também para que este mesmo pacote de obras possa chegar para outras regiões aqui de Porto Velho. Lembrando que isso é um investimento de recursos próprios de 8 milhões de reais que vão beneficiar agora o bairro Três Marias e também o bairro Mariana para poder começar esse trabalho para o ano de 2023. Muito bem, muito obrigado, tá bom. Olha, gente, o bairro Três Marias, por exemplo, tinha sido contemplado também ali com o Tchau Poeira, né? E agora chegam mais essas obras. Eu espero que o tempo chuvoso já comece a dar uma trégua para que voltemos aí com as obras lá no bairro Três Marias e principalmente também no bairro Jardim Santana.